Música Usina Telecoteco e Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo Olá, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo E essa é a série Mulheres no Choro do programa Nó na Garganta Onde a gente conversa com mulheres de diferentes lugares do choro Para tentar saber, a partir da experiência delas, como a cena tem reagido à presença dessas mulheres Que tem proposto novas ideias nas rodas Nesse episódio a gente conversa com a Thaís Ribeiro Oi, e aí Henrique, tudo certo? Foi uma feia, prazer Que tem tocado sua flauta em diversos grupos por aí E que hoje também dá aula na nossa querida Escola de Choro de São Paulo Música Música A gente tá ouvindo a Thaís Solal Choro 88 Do saudoso Rui Weber Junto com André Fager, o Marcos Lu e o Luca Frazão Bom, quem circula pelas rodas de choro Sabe que em geral esse é um ambiente bem masculino Cheio dos vícios que um bando de homens juntos tem potencial de gerar Eu mesmo lembro de lá quando eu tava chegando nas rodas Há uns 15, 20 anos atrás Começar a frequentar o mundo do choro E notar a quantidade de homens e, consequentemente, de piadinha besta que a cena tinha E de ficar impressionado também com o tanto de ritos de passagem pelos quais a gente tinha que passar Pra ser bem aceito Tocar com pegada, suportar a gozação dos mais experientes Não cair quando o outro tenta te derrubar Saber as músicas de cor, ter autonomia pra construir a forma na hora, entre tantas coisas E como nesse programa a gente é muito enxerido A gente quis saber da Thais, que é de uma geração mais nova que a minha Como foi a experiência dela e como ela foi parar no meio do choro Eu tava já fazendo história, cursando história Aqui na Universidade de São Paulo E aí um dia eu fui ver a roda de choro da ECA E aí eu vi a Tainá, Tainá Oliveira Flautista do Rio de Janeiro Toca lindamente E aquilo me deu alguma coisa, assim, de... Me deu um despertar, assim, de que eu podia também resgatar essa ideia, sabe? Com a flauta, esse desejo E aí foi muito importante ver a Tainá ali, uma mulher, a única mulher da roda, mulher negra Então nesse sentido, assim, até da representatividade foi muito importante Porque a gente cresce numa sociedade que a gente não se vê, né? Os negros no geral, assim, quando a gente se vê também são espaços muito... Em lugares muito estereotipados, né? Então foi muito importante pra mim Me deu alguma coisa ali E me encorajou a comprar a flauta E aí eu comecei a tocar na faculdade com os amigos Fazendo som, sabe? Tomando uma breja, aquela coisa bem... Descontraída Foi meio assim e... E sempre com muito medo da roda, assim Até tinham alguns amigos que sabiam que eu estudava E me cobravam, cadê a flauta e tal Mas eu demorei muito tempo, assim, pra sentar e tocar, assim, né? E quando eu ia também, no começo eu ia... Acho que as primeiras vezes eu nem levava a flauta, sabe? Ou levava e tinha que me chamar muito, assim, pra eu tocar Pra eu criar coragem, assim Ia lá pra roda da gruta Que era uma roda que começava lá no centro, aí no centro, né? Começava, tipo, meia-noite a roda E eu saía de lá na sexta-feira amanhecendo, assim Então, foi um ano bem intenso, assim, no choro Mas essa roda eu só ia também quando a Vanessa Dourado Que é uma amiga violinista, grande violinista Do Fios de Choro A gente se comunicava Porque, imagina, era uma roda à noite Na madrugada, né, na verdade No centro, só homens Então a gente sempre se comunicava pra saber se a outra ia Pra ter uma... Uma complicidade, uma companhia ali na... É, depois começou a aparecer bastante mulher, assim O tempo que eu fui era mais eu e a Van Aí, às vezes, aparecia a Tainá, a Angela Coutry também Outra grande flautista Eu gostava muito, mas não via como... Não me via como flautista, sabe? Assim, como profissional E aí, esse jogo começou a dar uma mudada, assim Dar uma virada É, depois que eu conheci o Tião Carvalho É um artista, grande artista maranhense Cantor, compositor, brincante Aí eu comecei a tocar com ele Sempre continuou chamando pra Crião Até hoje A gente até fortaleceu, assim, uma parceria Uma amizade, né Com esse processo todo E aí, também, eu comecei a me aproximar Do grupo Coutuassu, né E foi tão massa, assim Essa interação com o grupo que eu acabei ficando Eu entrei pro grupo Eu acho que na minha vida, assim Essa coisa de ser mulher negra, né Na sociedade brasileira, ultra-racista e tudo mais São vários momentos que a gente tem que ir Desmistificando pra si mesmo, assim, na vida, né Então, tem até essa coisa de você se descobrir Entre aspas, negra, né Você entender a sua negritude Eu acho que o meu Essa minha aproximação com o Coutuassu me ajudou muito nesse processo De ter mulheres negras com uma força muito grande, né A Ana Maria Carvalho, a Isabel A Graça Reis, também Mulheres negras que vinham até mim E, por exemplo, sei lá Chegavam no meu cabelo Ai, coloca uma flor, sabe Coisas, assim, pequenas Usa essa saia de chita E tentando me Me fazer olhar pra Pra minha beleza negra, né Então, eu acho que o Coutuassu, nesse sentido Foi o mais libertador, assim De ver a mulherada também dançando Se colocando, cantando Com uma força, assim, que Que na universidade, por exemplo, né Os espaços que eu frequentava, assim Principalmente na USP Não tem, né Assim, é Uma universidade elitista, branca Então, ainda que o choro seja esse ambiente tradicionalmente masculino No qual era raro a gente encontrar mulheres tocando Ouvindo a Thais, a gente percebe que hoje Isso tá um pouco diferente já E a gente fez a nossa edição dessa conversa De um jeito que valorizasse isso que ela fala De uma conexão De uma parceria E de uma cumplicidade entre mulheres De inventar jeitos próprios de estar nas rodas Uma presença que causa efeito Que na hora Influi no jeitão dos homens Inibe a piadinha machista O preconceito besta Enfim, aquela besteirada que surge Quando junta muito homem num lugar só Acho que a Thais tá dizendo também Que entre ela A Tainá A Vanessa E tantas outras mulheres dessa cena Tem uma rede Que é feminina E que uma se conecta com a outra Pra sustentar uma situação Diferente daquela antiga Que era de você chegar numa roda de choro E só ver homem Bom, talvez essas redes Tenham um pouco a ver com isso que já chamaram por aí Pelo nome amplo de feminismo No sentido das ações que grupos de mulheres fizeram Pra buscar espaço em lugares antes dominados por homens Pra reagir ao preconceito de gênero E cujos resultados estão um pouco por todo lado Desde exigir coisas como direito de voto nas eleições Passando pelo estabelecimento de leis contra a discriminação sexual E quem sabe até vindo fazer efeito no meio do choro em São Paulo O primeiro contato com a música foi com meu avô Meu avô Pedro Ribeiro Ele era sanfoneiro Lá de Presidente Epitácio Que é extremo oeste paulista Já é divisa até com o Mato Grosso do Sul E aí todas as férias meus pais levavam eu e meu irmão pra lá Meus pais são de lá também Quase todo fim de semana ele tocava pra gente Tocava sanfona Tocava outros instrumentos também Ele era autodidata Mas era mais a sanfona mesmo Ele tocava pra gente Tocava muita guarânia Eu lembro dele tocando a Índia, sabe? Minha bella mezcla de diosa e pantera Con sella desnuda que habita el Guairá A rica romansa como suas cadeiras Tocava bastante guarânia Tocava bolero Tocava tango Alguns forrós vonzagão Aquela coisa de almoço de família No quintal da minha avó Era mais ele sozinho Mas quando tinha algumas festanças no quintal Ele convidava amigos Tem umas fotos bem legais Então vinha banjo, cavaquinho, violão, percussão Aí eles faziam mó sonzeira lá no quintal E acho que esse foi o primeiro contato E aí depois na escola Já com uns oito anos Nove Estava numa escola pública aqui perto No Bom Figlioli Um bairro aqui próximo Uma escola chamada Júlio Mesquita Que tinha um projeto de música Da professora Clara Que era pra incentivar a criançada a tocar Aí eu fui estudar flautinha doce Aí estudei um pouquinho de escaleta Tudo bem superficial Mas que foi um baita incentivo Muitas crianças saíram depois profissionais Foram fazer conservatório e tal Agora Uma dimensão que a gente tem que lembrar Que pode modular o preconceito de gênero É o preconceito de cor E ambos vão pipocando nessas histórias Que a Thais conta pra gente Porque estão tão filigranados na nossa história Que a gente nem percebe mais Pegando nas filigranas O nome da cidade da sua infância Homenagem ao Epitácio Pessoa O nome da escola que ela estudou Homenagem ao Mesquita Dono do jornal Estadão Sempre os velhos homens brancos poderosos E isso é uma estratégia de poder Que quer manter os negros E também as mulheres Numa certa posição Por exemplo A gente pode lembrar aqui De um editorial do Estadão Assinado pelo Júlio de Mesquita Filho Lá em 1925 Promulgado o decreto de 13 de maio Entrou a circular no sistema arterial Do nosso organismo político A massa impura e formidável De 2 milhões de negros Subitamente investidos Das prerrogativas constitucionais A esse afluxo repentino de toxinas Provocado pela subversão total Do metabolismo político e econômico do país Haveria necessariamente De suceder grande transformação Na consciência nacional Que, de alerta e cheio de ardor cívico Passou a apresentar quase sem transição Os mais alarmantes sintomas De decadência moral Júlio de Mesquita Filho A crise nacional O mau gosto de um racismo Formulado em metáforas médicas E biológicas São da pessoa que 10 anos depois Fundaria junto com a elite intelectual paulista A Universidade de São Paulo E se o Júlio de Mesquita Dá nome para a escola Que a Thais estudou O Júlio de Mesquita Filho Dá nome para a Unesp A nossa Universidade Estadual Bom, até hoje a gente se bate Com uma certa fantasia De superioridade moral Desses lugares de poder E a gente precisa sempre lembrar Que não é bem assim É, foi engraçado assim Porque Eu imaginava, né Na minha cabeça Eu pensava Pô, vou para Fefe Leste A galera com outra cabeça Pessoal das humanas Então eu criei assim Romantizei pra caramba, né E eu lembro até que teve um dia Que foi bem forte assim Na calorada Que eu estava conversando com uma amiga E a gente estava sentada conversando Aí chegou um rapaz Acho que da Letras Veio conversar com a gente E aí o cara, meu Virou pra mim E me perguntou assim Seu cabelo É de verdade ou é peruca? Não Aí eu falei Como assim? É meu cabelo É, assim O cara da Letras Primeira semana de aula Assim, já foi pra entender Que, né E aí ele ficou entrando numa Achando que era peruca Meu cabelo Eu falei Cara, você nunca viu um cabelo Crespo na vida Não é possível E o pior é que ele falava Que era muito bonito Ele elogiava Só que ele não acreditava Que podia ser Bonito de verdade Natural Sabe? Assim Foi muito esquisito E aí não bastando Colocar essa pergunta pra mim Sabe? Foi bizarro Ele ainda tentou Tipo, uma hora ele pegou No meu cabelo E tentou Sim Puxar, assim Pra ver se realmente Era o meu cabelo Foi assim Terrível, assim Nesse episódio Nesse episódio Eu já entendi Que, mano Essas questões Iam estar ali também Que as pessoas Podem estudar Humanas Estudar arte Estudar o que for Mas elas têm Esses preconceitos Internalizados Muito forte Também, né Esse calouro Aprovado no vestibular E pretenso amante Das letras É claramente Um bocó Mas um bocó Que carrega Vocaliza E ecoa Essa estrutura De poder Construída Sobre um preconceito De cor Mal comparando Ele soa um pouco Com aquele velho alemão Chamado Karl Philipp von Martius Que no final Do século XIX Escrevia teses E teses Sobre a história Do Brasil Que até hoje Influenciam Muita gente Por aqui Esse viagente gringo Escrevia sobre A gente brasileira Coisas como essa O seu aspecto É dos mais estranhos Que um europeu Possa encontrar Os traços Da fisionomia Fazem em geral Lembrar mais A raça etiópica Do que a americana O que porém Dá a esses Cafusos Aspecto todo singular É a cabeleira Formando um monstruoso Horrendo topete Essa forma Extraordinária De cabeleira Que parece mais Artificial do que natural Não é doença Porém Consequência exclusiva Do cruzamento Das raças Karl Philipp von Martius Viagem pelo Brasil Bom Ao trazer do passado A fala violenta Dessas pessoas Nessa voz bonita Da Mafé A gente não quer Ecoar essa violência Mas Chamar a atenção Para como vários Desses discursos Ainda hoje Estão presentes E habitando Nossas cabeças Por exemplo Quando um jovenzinho Se impressiona Com o cabelo Da Thais Quando a gente Fantasia Que na USP Só tem gente Para a Frentex Ou quando a gente Acha que acadêmico É necessariamente esperto Talvez também Ajude a gente A ficar mais atento Para quando essas concentrações De gênero e de cor Estão exageradas Como na própria USP Nas rodas de choro Ou sei lá No ministério Temer Bom O que eu queria dizer É que não é surpresa Que o preconceito de cor Multiplicado Por preconceito de gênero Resulte em lugares Cheios de homens brancos Que adoram Concentrar poder Agora A gente não precisa Simplesmente Deixar isso assim Certo? Então Por mais que sejam Estruturas multisseculares Que continuam se reproduzindo E que alguns se esforçam Para manter A gente sempre pode atuar Numa outra direção E acho que é um pouco Essa história Que a Thais conta Da professora Clara Uma mulher Que do lugar desvalorizado Que o professor tem Na nossa sociedade Lá na escola Que tem o nome Dos Mesquita Estava fazendo o caminho Contrário Daquele proposto No editorial do Estadão Valorizando a diversidade E criando caminhos Para que todo mundo Pudesse caber A mulher O negro O nerd O que tira nota ruim O CDF E toda a pluralidade humana A professora é a Clara Maria Licioto Quintas Ela era professora de artes E ela começou A bancar essa ideia Do projeto sozinha Eu lembro dela Passar na sala de aula Falar do projeto Que ela ia começar Com um pouco de percussão E flauta doce Quem tivesse interesse Ia ter a reunião Lá e tal Para levar os pais E eu lembro dela Fazendo muitos esforços Para conseguir Equipamento Comprar Estante de partitura Acho que muitas vezes Ela até imprimia A partitura do bolso dela E aos poucos Ela foi conseguindo Um repasse Pegar um repasse Da escola Para comprar instrumento E aí Uma época Tinha muitos instrumentos Muita percussão Violões Flauta Escaleta E era legal A gente tocava Na região Tocava Em escolas da região A gente chegou a tocar No Celbo Tentã Tocava em igreja Perto da escola Tocava Na festa junina No meio da nossa conversa Thais lembrou ainda De outra mulher Que do seu jeito Reagia ao contexto brasileiro Essa Uma figura histórica Da nossa música A famosa Tia Ciata E tem uma história Até muito bonita A história Da Tia Ciata Eu li uma vez Uma história dela E ela E ela Acolhia Ele estava com Efisema pulmonar Ele tentou de tudo Buscou vários tipos De tratamento Nada resolvia E chamaram a Tia Ciata Para ver se ela Para ver se ela dava um jeito E aí ela fez um combinado Com ele Que se ela curasse ele Ele daria um cargo Da baixa patente Da polícia Para o marido dela E aí ela curou o presidente É uma história Impressionante E conseguiu esse cargo Depois dessa conquista Quando a polícia Chegava na casa dela Já era uma casa De um policial Mesmo que da baixa patente Era um militar Isso deu muita resistência Na casa dela Ser um ponto cultural Africano Tão forte Só um detalhe A Thais lembrou a história Como sendo o presidente Epitácio Pessoa Porque a gente estava falando Da cidade da infância dela Mas a Tia Ciata Curou o presidente Que veio logo antes dele O Venceslau Brás Mas que no nosso contexto Dá meio na mesma Eu digo isso porque Se a gente pensar mais aberto Acho que a Thais Está falando de uma rede De pessoas Que não querem se deixar Posicionar pelo contexto Estabelecido Mas que querem poder Constituir seus próprios lugares E desenhar seus próprios caminhos Nessa dimensão expandida De algum jeito A Thais ressoa A professora Clara Que ressoa a Tainá Que ressoa as sufragistas Que ressoam a Angela Davis Que ressoa a Tia Ciata A Vanessa Dourado E todas as pessoas Que tomam atitudes efetivas Para sustentar a posição feminina Em lugares diferentes Daqueles estereotipados Que a gente conhece bem Bom A gente que é do choro Tem bastante coisa Para fazer nesse sentido Eu mesmo Que desde sempre Toquei em diversos grupos De choro Que só tinha homem Acho que entre tantas coisas Que a gente pode fazer É bom lembrar disso tudo Quando a gente pensa Em montar um grupo novo Quando a gente sai Para tocar numa roda Quando percebe que Uma mulher quer participar Da roda Mas está receosa Porque só tem homem Tocando e etc Bom Por enquanto é isso Que eu queria dizer Muito obrigado Thais Pela sua luz Aqui no programa E por ajudar A construir esses caminhos Tão difíceis Desse jeito Tão doce Um abraço Para todo mundo E até o próximo episódio Você pode ouvir as músicas Completas tocadas Nesse episódio Nos links deixados Na descrição Nó na garganta É uma coprodução Da usina telecoteca E do coletivo Desvio Padrão Para a escola De choro de São Paulo Idealização Roteiro Direção Locução Edição Mixagem Produção Montagem Identidade sonora Seleção de repertório Finalização Distribuição Design gráfico Site Mídias sociais Críticas Panelaço e almoço Maria Fernanda Carmo E Henrique Menezes